Se me permite, há um ponto que eu gostaria de falar. Como sabe, um dos pontos que nós temos para responder à crise, como estratégia de resposta à crise, é investir em infraestruturas, quer seja na banda larga, quer seja na energia, quer seja também nas ligações ao centro da Europa. Porque eu considero que Portugal é absolutamente essencial para nós que não aceitemos a nossa periferização. Que façamos os investimentos que devemos fazer. Ora, acontece o seguinte, nós devemos estar ligados à rede de alta velocidade. Isso distingue-nos. Porque a distinção é esta. O país precisa escolher onde é que quer a estação de alta velocidade. A estação portuguesa de alta velocidade. Em Badajoz ou em Lisboa? Eu quero-a em Lisboa. E agora quero perguntar à senhora doutora o seguinte. O que é que a senhora doutora, quando estava no governo, com o Ministro das Finanças, participou numa cimeira com os espanhóis e assinou um acordo em que se comprometia a fazer quatro linhas de TGV. Não era uma, quatro. A senhora esteve nesta cimeira. Isto foi em 8 de novembro de 2003. Depois, a própria senhora doutora, como Ministra das Finanças, participou num Conselho de Ministros onde aprovou esta resolução do Conselho de Ministros. Que diz assim. O projeto de investimento no TGV é estruturante, contribui para o crescimento do produto interno bruto, induz a criação de emprego e é um fator decisivo para a coesão social do país. Eu queria que nos explicasse, porque é que no governo defendeu alta velocidade e agora na oposição não a defende. Doutor Manuel Ferreira, eu acho que isto não é sério. É isto... Para encerrarmos a questão da Igualmida e do Congimento. Para a questão da seriedade. Vamos focar... Para a questão da seriedade. Da seriedade política, Sra. A questão da seriedade política, sim. Exatamente o ponto em que o engenheiro Sócrates falha na sua análise é considerar e não admitir que política é exatamente isso que o senhor não está a fazer. Que é, não pode passar de uma situação A para uma situação completamente diferente e achar que as medidas são as mesmas e que as hipóteses são as mesmas. As decisões que foram tomadas, que não foram decisões, foram acordos de princípio. Tanto assim foram... Resoluções do Conselho de Ministros são decisões, Sra. Doutora. Peço desculpa. Eu solidarizo-me com as decisões que foram tomadas em Conselho de Ministros. Não foram tomadas de princípio, Sra. Doutora. A situação de endividamento do país, hoje, é insustentável para isso. E como resolve as compromissões com a Espanha, Doutora Márcio Releite? Porque não é só uma questão do país, é uma questão que envolve outros. Exatamente. Olha, eu não tenho... sou uma pessoa responsável, com certeza, conseguir resolver esse aspecto com a Espanha. Mas há aqui um ponto também que eu não posso deixar de sublinhar. Não posso deixar de sublinhar e que é o seguinte. O motivo pelo qual a Espanha tem tanto interesse em fazer esta linha para Portugal tem a ver com o facto de que precisa de que o comboio passe a fronteira para ter a categoria de transporte transfronteiriço e aí ter mais fundos comunitários do que aqueles que terá se ele não passar a fronteira. Eu não estou aqui para defender os interesses espanhóis. Eu estou aqui para defender os interesses portugueses. Portugal não é uma província espanhola. Não acabo isto. Peço desculpa sem pedir ao Sr. Engenheiro que peça aos seus camaradas da fronteira que deixem de fazer manifestações e petições e pressões sobre mim própria com os espanhóis, juntamente com os espanhóis, por causa do TGP. Eu não sei de o que é que está a falar. Por isso eu lhe estou a dizer... Eu não conheço camarada nenhum em Espanha, Sra. Não, camaradas portugueses, camaradas seus portugueses, juntos com autarcas espanhóis, em conjunto têm feito manifestações e têm feito pressões contra a minha pessoa no sentido de... São pressões, são expressão legítima, de discordância que não sigam. Não gosto, sabe? Não gosto dos espanhóis misturados portugueses. Não. Estou muito habituado a isso, não tem a ver com isso. Tem a ver... Não gosto dos espanhóis metidos na política portuguesa. Eu estou a defender o problema de Portugal. Portugal não é uma província espanhola e eu não tenciono resolver os problemas de Portugal em função dos interesses espanhóis. Uma resposta breve, 30 segundos, engenheiro José Sócrates, temos que avançar. Vamos lá ver, Sra. Eu percebo e aceito discutir o seguinte. A Sra. Acha que o TGP, a alta velocidade, Portugal deve ficar fora dessa rede alta velocidade. É um empobrecimento ao país. Sra. Vamos empobrecer o país. Eu não concordo consigo. Acho que cometemos um erro estratégico porque isso acentuará a preferização do nosso país. Isso significa Portugal ficar fora daquilo que é redesenvolvimento. Mas o que eu não aceito, Sra. É que a Sra. Doutora, no governo, tivesse afirmado em nome do meu país, com outro país, uma prioridade e que agora apenas porque foi para a oposição, diga o contrário do que disse no governo. Isso, desculpe, não posso aceitar. E desculpe, deixe-me dizer e acabar. Desculpe, Sra. E não aceito porque a Sra. Diga que esta resolução do Conselho de Ministros é apenas algo com a qual está solidária. Participou e ajudou a elaborá-la. E digo-lhe mais, Sra. Esse argumento não colhe. Porque a Sra. Doutora disse que aos tempos eram diferentes, em 2003. Não, não são, Sra. Até aí tem azar, sabe? É que em 2003 estávamos em recessão económica. E isto foi decidido numa altura de recessão económica. A recessão económica. Desculpe. Houve uma recessão económica. Houve um crescimento negativo em 2003, Sra. Não podes mentir. Não podes mentir. Não estou a falar de recessão. Não é bem. Mas eu acho que... Falei de endividamento. Ficou clara, ficaram claras as posições. Eu não posso insistir mais, mas acho que ficou clara o problema. Não vão, obviamente, chegar a um consenso dessa matéria. Parece claro. Esse endividamento me dará a que as empresas não tenham mais crédito para... Estão claras as posições. Vamos em posição de política fiscal. É muito importante, enfim. Dificiere. Ab 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 να hem de igre otro lado. É muito importante que é vi excited. Obrigado.